E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal aqui do Projeto Jovem Arquiteto e agora você vai assistir uma das aulas do curso de 3DS Max e Corona. É muito importante que você assista todas essas aulas em sequência, beleza? Então se você perdeu alguma, volta pra trás aí, porque isso aqui é um curso e você tem que assistir todas elas em sequência. Todas as aulas que vocês estão assistindo aqui são uma parte do nosso treinamento completo de Corona e 3DS Max que tá lá dentro do PJA+. Então se você quiser ter acesso ao curso completíssimo, assina a nossa plataforma, além do curso de Corona você vai ter acesso a dezenas de outros cursos. Basicamente tudo que você precisa na arquitetura tá lá dentro do PJA+, e tudo isso pelo valor de uma assinatura mensal, né? Você vai ter acesso a todos os cursos aí, nessa qualidade que vocês já estão acostumados, beleza? Mas obviamente que aqui nesse curso de Corona você já encontra muito conhecimento e você vai entender perfeitamente o software aqui com essas aulas. Se você quiser uma experiência mais completa e ter acesso a tudo que o PJA+, pode entregar, clica no primeiro link aqui da descrição e vai lá, faz a sua assinatura. Eu te espero dentro da maior comunidade de jovens arquitetos do Brasil. Bora pra aula! Pessoal, sejam bem-vindos pra mais uma videoaula. E agora a gente vai entender então a interface do Max. Muita gente tem dificuldade de se familiarizar aqui com o Max, né? Na hora que abre parece um monte de coisa aqui, não sabe onde clicar, parece que tem um milhão de ferramentas. Mas eu vou mostrar pra vocês que não é tão complicado assim, tá gente? Se a gente souber manusear isso aqui, na verdade se torna bem simples. Então vamos entender isso aqui agora. Olha só pessoal, aqui vocês já estão vendo então a tela do meu computador e eu já estou com o Max aberto. Quando vocês abrirem pessoal, como eu disse, essa que é a interface que vocês vão encontrar. Assim como em qualquer outro software que você for utilizar dentro do Windows, aqui em cima vai ter o nome do seu arquivo e aqui vai ter aquela barra de menus. Então aqui você encontra basicamente tudo que tem dentro do software, né? Você tem aqui as opções de salvamento, importação e várias outras. Você tem aqui algumas ferramentas de edição, você tem aqui ferramentas de forma geral, trabalho com grupos, visualização, criação, modificadores. Tem tudo aqui nessa barra. Só que a verdade é que a gente encontra isso de forma muito mais fácil em outras abas. É óbvio, né gente, que algumas coisas a gente vai recorrer aqui sim, mas no geral as ferramentas que a gente usa no dia a dia, a gente encontra elas por aqui. Então vamos ver o que a gente tem aqui na barra de ferramentas, nessa caixinha superior que vocês estão vendo aqui. Uma coisa também importante de dizer é que as caixinhas do Max, elas são destacáveis. Então se você ver aqui no cantinho, tem como se fosse uns pontinhos, isso significa que você pode puxar e arrastar e aí você pode fixar elas onde você quiser. Eu gosto de trabalhar com elas aqui em cima mesmo, acho que fica bem didático. E a gente vai entender dessa forma aqui então. Primeira coisa pessoal, aqui como eu disse, são ferramentas que a gente vai utilizar mais no nosso dia a dia. E vocês vão perceber que elas estão separadas de acordo com a funcionalidade. Então olha só, aqui a gente tem basicamente o Ctrl Z para desfazer ou refazer algo que foi desfeito. E aqui na sequência a gente tem as opções de seleção. Então tudo isso aqui que vocês estão vendo são opções de seleção, seleção mesmo, para a gente clicar aqui no objeto e selecionar ele. Só que aí a gente tem algumas formas de trabalhar com elas e tudo mais, que a gente vai entendendo aí quando a gente for se aprofundar nessas ferramentas. Por enquanto eu quero desmistificar essa interface aqui junto com vocês. Na sequência a gente tem algumas ferramentas de posicionamento, que são aí o Move e o Rotate. Realmente que a gente vai estar usando o tempo todo. O Move e o Rotate, eles vão servir aí com o próprio nome de agência para mover e contacionar. E também para fazer algumas cópias de objetos. A gente também vai ter aqui a opção do Scale, para a gente estar escalonando nossos objetos. Algumas outras opções aqui que a gente também vai vendo aí mais para frente. Aqui a gente tem o Snap, que são basicamente ferramentas de precisão. Quem mexe com o CAD já vai estar bem acostumado com isso aqui, que é para a gente pegar o Endpoint certinho, colocar bem onde a gente quer ali e tudo mais. E aí aqui na sequência a gente tem também a opção de Mirror, para a gente estar espelhando objetos. E aqui a gente já entra nas ferramentas de renderização do próprio Max. Porque sim, gente, o Max tem o renderizador interno dele. Na verdade ele tem até algumas opções para você estar trabalhando aqui com renderizadores dentro dele. Mas aí o que normalmente os artistas 3D fazem? A gente pega e importa, ou melhor, instala os renderizadores profissionais, os que são mais disseminados no mercado. No nosso caso aqui a gente utiliza bastante o V-Ray e o Corona. Pedro, tenho que ter os dois? Você utiliza os dois? Na verdade ultimamente eu tenho utilizado mais o Corona, tá gente? Mas é interessante você ter o V-Ray instalado aí também, para fazer algumas importações e tudo mais. Beleza? Então isso é o que a gente encontra aqui nessa barra superior. Tenho certeza que desse jeito já vai ficando mais fácil aí para vocês. Beleza? Aí a gente entra aqui na Viewport, né pessoal? Isso aqui, meu Deus, a galera treme, né? Quando abre o Max pela primeira vez, sem estar muito destruído. Fala, meu Deus, eu vou ter que trabalhar nessa interface aqui toda poluída. Como que funciona isso? Então vamos começar arrumando um pouquinho isso aqui. A primeira coisa que a gente tem aqui é essa caixa lateral. O que é isso aqui, pessoal? Vou fazer um desenho aqui bem rapidinho, só para vocês verem. Toda vez que eu desenhar alguma forma, ou toda vez que eu adicionar, sei lá, uma câmera, qualquer coisa, ele vai aparecendo aqui para a gente. Então isso aqui basicamente vai mostrar tudo que tem na nossa cena para facilitar a nossa seleção. Então, e aqui eu tenho os filtros. Então eu estou basicamente falando que eu quero que apareça tudo aqui. Só que se eu desabilitar as câmeras, percebo que aqui já não mostra mais aquela camerazinha que eu coloquei. Da mesma forma, eu posso ir desabilitando as geometrias. Ou deixar habilitado só as câmeras, ou só as luzes. Isso aqui ajuda bastante. Só que a verdade é que a gente não precisa ficar com esse negócio fixo na nossa interface o tempo todo, tá gente? A gente pode pegar aqui e fechar isso. E quando a gente for abrir novamente, ah, quero selecionar algum objeto que está difícil, não estou encontrando. Você vem aqui, clica na letra H, abre a mesma caixinha e você pode ser feliz à vontade e selecionar o que você quiser. Certo? Então, vamos voltar aqui, deletar tudo isso que eu fiz, né? Fiquem tranquilos que vocês vão aprender a desenhar daqui a pouquinho. Mas vamos voltar a entender isso aqui então. Por padrão, o Max vem com essas quatro viewports aqui. Então a gente tem aqui a vista de topo. Essa caixinha aqui vai ajudar bastante a guiar vocês. Vocês podem ver por aqui o que vocês estão vendo na interface. Ou vocês podem ver aqui nesse cantinho superior esquerdo de cada uma das viewports. Viewport, gente, é a interface, tá? Então vamos se acostumando com esses nomes aí também. Viewport é basicamente a interface de trabalho. Então aqui eu tenho a vista top, aqui eu tenho front, left e aqui eu tenho a perspectiva, que é basicamente a nossa vista em três dimensões. Sempre quando vocês selecionarem uma delas, vocês vão ver que vai ficar com esse contorninho laranja. Isso significa que é naquela viewport que você está trabalhando. Então aqui, aqui e aqui, você sempre vai estar trabalhando da mesma forma. Vocês vão observar que todas elas têm esse grid, né? Que é basicamente uma forma de te ajudar a localizar aí onde que está o eixo zero, né? Pra você trabalhar de forma menos bagunçada, né? Não ficar trabalhando aí em qualquer lugar da sua interface. Se vocês quiserem desativar o grid, basta clicar aqui na letra G de gato do teclado. E aí você vai desligar naquela vista, certo? Então, ó, desligar aqui e tal. Ele vai sempre desligando esse grid que, pra ser sincero, na maioria dos casos, a gente trabalha com isso aqui desabilitado. E aí, muitas vezes você está trabalhando num notebook, né? Você está vendo essas interfaces aqui, está tudo minúsculo aí na sua tela e você fica se matando pra trabalhar em cada uma delas. Não precisa, tá, pessoal? Vocês podem, através dessa caixinha aqui, escolher como que vocês querem a organização dessas janelas. Então, você pode deixar aqui em tela cheia, você pode deixar duas minimizadas aqui na lateral e tornar isso aqui uma janela inteira. Ó, vou clicar aqui. Estão vendo? Então, aqui eu já tenho uma, duas e aqui a terceira. Beleza? Já fica salvo aqui pra gente. Eu posso clicar aqui também e deixar em tela cheia pra ficar trabalhando só com uma. E aqui percebam que eu estou olhando de topo. Eu posso clicar nessa janelinha também, ó, pra ir mudando a forma que eu estou visualizando. Porém, de verdade, eu não, se eu fosse vocês, eu não criaria muito costume de ficar, sobretudo, nessas caixinhas aqui, ó, que já tem topo, já tem front, já tem left, de ficar mexendo nessas aqui. Quando você quiser trabalhar de uma forma mais livre, clica aqui nessa aqui, já está em perspectiva, e aí você dá sequência com o seu trabalho. E aí você pode criar a organização que você quiser. Essa aqui, por exemplo, é uma que pode ser bastante útil, né? Você está desenhando alguma coisa e já está visualizando aqui como está ficando nas outras perspectivas. Beleza? Mas, no geral, vocês vão utilizar bastante essa aqui ou essa aqui, gente, que é tudo cheio. Então você pode estar clicando e ele já vai salvando aqui a forma que você gosta de trabalhar. Beleza, Pedro, mas eu vou ter que ficar variando entre as vistas e tudo mais? Tenha uma coisa em mente, tá, pessoal? Isso aqui, essas quatro janelas, elas não estão aqui para tornar o software mais difícil ou para parecer que é uma coisa super complexa. Isso aqui está aqui para te ajudar. Então, se isso aqui não está sendo útil para você, você pensa assim, pô, eu não quero ficar visualizando isso aqui, não tenho costume disso. Você vai ver com o trabalho no Max que você acaba utilizando, tá? Porém, você pode trabalhar em janela cheia aqui sem problema nenhum. E aí, tem um comandinho que serve para a gente maximizar a janela selecionada, para você não ter que ficar vindo aqui procurando o que você quer. Por exemplo, aqui eu maximizei. Beleza, posso continuar meu trabalho a partir daqui. E na maioria dos casos, na maioria do tempo, vocês vão trabalhar dessa forma aqui, tá, gente? Só que, por exemplo, vamos supor que você está posicionando aqui uma cena, né? Bonitinha aqui assim, beleza? Vamos fingir que isso aqui é um projeto. E aí, você quer posicionar uma câmera. Você pode chegar aqui direto na vista top, vir aqui, pegar a sua camerazinha e posicionar a partir dela. E aí, aqui, você pode deixar para já ir visualizando como que está ficando essa câmera. Então, só um exemplo aqui de como que você pode estar utilizando isso aí a seu favor. Vou clicar aqui no Alt W de novo. Não se apeguem ainda a esses comandos, tá, gente? A gente vai aprender tudo isso aqui bem... vai ser bem tranquilo, vocês vão perceber. Aqui a gente tem também os nossos modos de visualização. E aqui você tem a forma como você está vendo aqui o desenho na sua viewport, né? Para falar de forma bem simplificada. Isso aqui, você pode trocar clicando nas teclas F3 e F4 aqui do seu teclado. Se você clicar no F3, você vai ver aqui a sua geometria cheia, né? Então, você vai ver aqui ela com as faces, beleza? Se você desabilitar o F3, perceba que o F3 faz os dois, tá, pessoal? Então, F3 enche e esvazia a sua volumetria. Então, F3 faz isso aqui. Quando você está aqui com a sua volumetria cheia, perceba que aqui vai mudando, ó. Aqui eu estou no iframe, que são só as linhas. Aqui eu estou em default shading, né? Então, aqui eu estou visualizando tudo com todas as faces. Se eu estou aqui em default shading e clico em F4, eu vou ter aqui uma mistura dos dois, né? Então, eu vou estar visualizando as minhas faces com as linhas. Isso aqui é legal em muitos casos, tá, gente? Para a gente estar selecionando de forma mais fácil e tal, até posicionando alguns objetos. Então, o F2, o F3 e o F4 vão mexer aqui na forma como a gente está visualizando nossos objetos aqui dentro da cena. Nossos objetos, nossos projetos, enfim. Certo? Bom, então, essa aqui é a viewport. Eu vou desligar aqui o grid, né? Para já ficar fácil aqui para vocês. Eu ainda não tenho a intenção de passar nessa aula essas ferramentas de navegação, tá, gente? Que vocês estão vendo aqui. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula. Fiquem tranquilos. Essa aula aqui é para criar familiaridade de vocês com o software. Só isso. Beleza. E aí, o que mais que a gente tem aqui, gente? Gente, as pessoas normalmente entram aqui no Max e ficam procurando ferramenta, né? Meu, por onde que eu começo a desenhar? Como que funciona isso aqui? Pessoal, tudo que você for desenhar dentro aqui do Max vai ser feito a partir dessas janelinhas aqui. Então, aqui a gente tem o menu de criação e aqui a gente tem o menu de modificação, né? Basicamente, create e modify se a gente quiser utilizar aqui a linguagem do software, que é o inglês. Então, tudo que a gente for criar, a gente vem aqui no Create, beleza? Tudo que a gente for modificar, a gente vem aqui no Modify. Então, dentro aqui do Create, a gente pode criar várias coisas aqui no Max, né? Então, a gente tem a opção aqui de criar geometrias, shapes, luzes, câmeras, helpers, que são basicamente aí para ajudar a gente a tirar medidas e tudo mais. Tudo através daqui. Aqui, conforme eu for clicando, ele vai mudando as opções, porque ele vai mudando o tipo de desenho que a gente pode fazer. Então, por exemplo, eu estou aqui em Geometry. Eu posso clicar aqui em Box e aí, vou ligar aqui o grid só para a gente se localizar. Eu vou clicar, primeiro clique, arrasto para onde eu quero, pode ser para qualquer lado. Do, solto, perceba que eu estou aqui, está apertado ainda, tá gente? Então, eu solto o meu clique e aí eu levo aqui para cima ou para baixo para dar essa volumetria. O mesmo se aplica para as outras ferramentas. Vamos supor que eu vou pegar aqui uma Sphere. Eu clico e arrasto e ela vai ficando ali do tamanho que eu desejo. Cone, mesma coisa. Puxo, levo para cima, se eu levar para baixo, ele fecha o cone, se eu levar para cima, ele abre o cone. Beleza? Cylinder, mesma coisa. Vocês vão pegando, isso aqui é bem didático, tá pessoal? Vamos pegar aqui um tubo. A gente define a espessura e sobe. São formas básicas que a gente tem aqui. Beleza? E aí, se eu quiser modificar qualquer uma dessas formas, eu vou clicar na forma que eu quero. Vou vir aqui no modificador. Então, Modify. E aí, está aqui, selecionado. Box. Beleza? Vamos selecionar aqui a esfera. Sphere. E percebam que os modificadores variam de acordo com o que está desenhado, o que é natural. Se você tem aqui uma esfera, você não vai ter largura e altura. Você vai ter, basicamente, aqui o raio, que você pode alterar através daqui. Se você tem uma box, você tem aqui todos os parâmetros de dimensão, largura, altura e profundidade. Está tudo aqui. Beleza? E aqui a gente tem também o número de segmentos. Por exemplo, se eu clicar aqui no F4, eu posso aumentar aqui os segmentos dela. Está vendo? Então, eu aumentei aqui, aumentei aqui, aumentei aqui. E aí, a gente começa a editar esse polígono, essa forma. Aqui é a mesma coisa. Agora ficou legal de visualizar, né, gente? O F4 aqui. Então, F4 liga e desliga. E o F3 liga e desliga o wireframe. Beleza? É só fazer o teste. F3, 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 F3. Faz isso aqui. Só linha, só forma. Só linha, só forma. F4 é quando tiver a forma. Não adianta nada, né, pessoal? Você está aqui e está apertando no F4. Porque, poxa, o F4 é para ligar a linha. Aí você está aqui no wireframe, que é só linha. Ou seja, a linha já está ligada. Não adianta nada você fazer isso. Então, o F4 só vai funcionar quando você estiver aqui no default shading. Beleza? Então, está no default shading. Quer ver as linhas? Você aperta aqui. Isso é muito útil, tá, gente? Para editar essas formas. Beleza? Então, um panorama geral aqui disso. Aqui embaixo a gente tem uma linha do tempo, que é bastante utilizada na parte de animação. Aqui a gente tem as coordenadas, né? Do eixo X, Y e Z. Que é basicamente aonde que a gente está aqui no nosso projeto. Se a gente trava esse botãozinho, a gente vai ver a coordenada a partir do objeto ali que a gente está editando. Mas isso aqui também é assunto para quando a gente estiver vendo outras ferramentas. E aqui embaixo a gente tem também algumas ferramentas para mexer com essa linha do tempo. Isso aqui a gente não vai entrar agora. E a gente tem também as ferramentas de navegação bem aqui embaixo. Mas isso aqui é tema para a gente se aprofundar na próxima aula. Certo? Então, gente, nessa primeira aula aqui já deu para a gente ver até bastante coisa, né? Vocês entenderam bastante aqui da interface. Basicamente tudo, tá, gente? Tudo sobre a interface é isso aqui que vocês têm que saber. E aí a gente vai se aprofundando nos menus. Os modificadores vão mudando de acordo com a forma que você tem aqui desenhada. Mas de interface é isso aqui que vocês precisam saber. E está tudo bem. É basicamente variar aqui entre o módulo tela cheia e os reports, né? Saber como que funcionam essas visualizações aqui e tudo mais. E outra coisa, né, gente? Óbvio, quem já trabalha com 3D de outros softwares vai estar acostumado. Mas a interface aqui do Max, vocês vão observar que ela é um eixo XYZ, né? Então, você tem aqui o eixo X, que é um eixo horizontal. O Y aqui vai ser um eixo na vertical. E aí a gente tem o Z, que é esse eixo de altura, que torna o software 3D. Então, sempre vocês vão estar observando. Quando eu seleciono o pivô aqui, né? Ele já vai para o objeto selecionado, tá vendo? Então, ele sempre vai ficar ali indicando para a gente para onde que é cada um deles. Para onde que está cada lado. E sempre vai ter essa indicação aqui no cantinho. Isso é bem simples também, né? Mas no dia a dia, quando a gente estiver trabalhando, acaba sendo bem importante. Porque a gente vai ter que movimentar no Y, no X, no Z. E a gente tem que saber, pelo menos, desses conceitos. Então, acho que agora, pessoal, vocês podem dar uma navegada aqui, né? Fazer as anotações de vocês aí de interface. Onde que fica cada coisa. Se quiser desenhar o iconezinho, eu fazia isso, tá, pessoal? Quando eu fazia os cursos, eu ia desenhando o iconezinho para saber certinho onde que fica cada coisa. E aí você vai se familiarizando com o software para, daqui a pouquinho, estar desenvolvendo desenhos ultra-mega avançados aí dentro da arquitetura, né, pessoal? Até porque o intuito desse curso aqui é passar para vocês coisas que vão ser pertinentes à arquitetura. Não adianta nada eu ficar aqui entrando em ferramentas ultra-mega avançadas para desenhar a personagem, para fazer, sei lá, enfim, coisas que são feitas em filmes. Se a gente vai utilizar o software para arquitetura, certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E a gente se vê daqui a pouquinho na próxima videoaula. Tchau! E aí, você curtiu essa aula? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Clicar no joinha, porque isso ajuda muito aqui o nosso canal do YouTube a crescer cada vez mais. E se você quer ter acesso a todos os cursos que você precisa na arquitetura, pelo valor de uma assinatura que cabe no seu bolso, faz a assinatura do PJA+, primeiro link aqui na descrição, e você já vai ter acesso 100% liberado a todos os cursos. Dá uma olhadinha lá no site, você vai ver que vale super a pena. E bora para a próxima videoaula.